Música Baby acabou, tudo passou Já não existe nada entre nossos dois Mas eu não vou mentir, não te vou mentir Eu vou admitir, hoje eu estou a pensar em ti Mas acabou, tudo passou Já não existe nada entre nossos dois Mas eu não vou mentir, não te vou mentir Eu vou admitir, hoje eu estou a pensar em ti Hoje eu tenho a parte de todos pra pensar em ti Esqueci o sofrimento que eu podia sentir Já tem que dizer que aqui vamos encontrar É uma questão de tempo Mas tu tens que me dando trabalho O teu pai me mudei de preto Só pedi que não é raça, não é visto E se não tem que ver, diz-me Quando eu estava carente, eu disse Baby fica pra ti Diz-te, tem só por hoje Mas eu tomando um pensamento bom E se não tem que ver, diz-me Que é o pai, tudo bem com o fone Volta em um pai Com a mim, hoje pico o dia todo a pensar em ti E vi que já não estava em que depende de fugir Pois tu gritavas, eu gritavas, tu juravas, chore E tu te ficava com outra palavra, fome a votava, sorry E já não está, já era, já foi, já deu E aquela porca viá morreu, deu meu bem Vai, 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 com a lenda vai, vai, vai E no Facebook, moça, já tem o meu de custo, eu já tenho luz, não E acabou, tudo passou, não existe nada entre nós e dois Mas eu não vou mentir, não tem fome, eu vou a ter decidido Hoje estou a pensar em mim Mas sacanou, tudo passou E já não existe nada entre nossos olhos Mas eu não vou mentir, não te vou mentir Eu vou aderir, hoje estou a pensar em mim